Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Já não dizia isto há tanto, tanto tempo e sinceramente eu achei que eu nunca mais ia dizer isto que nunca mais ia gravar este vídeo. Mas eu estou de volta e vou explicar-vos, tintim por tintim, o que é que aconteceu nestas últimas duas semanas para o meu desaparecimento. Mas como vocês podem ver pelo título, o meu e-mail foi hackeado e por isso eu perdi o acesso a tudo, incluindo aqui ao canal. Então malta, o que aconteceu foi exatamente isso. Mas eu vou contar-vos então a história completa. No dia 26 de junho, era uma sexta-feira, e era dia de eu publicar vídeo novo aqui no canal. Mas eu andava a tentar fazer, como eu já tinha calendarização, ou seja, dias certos de publicar vídeo, segundas, quartas e sextas, eu também queria passar a ter um horário certo. Eu tinha pensado em fazer isso às 10 da manhã. Só que naquela sexta-feira eu estava aqui em casa, não estava em casa dos meus pais, e a minha net é péssima. Normalmente aquilo que eu faço é eu edito os vídeos da semana e em casa dos meus pais faço upload e depois ao longo da semana vou publicando os vídeos. Mas tinha-me esquecido de fazer o vídeo daquela sexta-feira, depois de fazer o upload, e andava aqui em casa a preparar tudo para sair e ir para casa dos meus pais. Tinha feito a faxina, estava mesmo a acabar, e ao mesmo tempo eu estava a gravar um vídeo de um bolinho para vocês. O Bruno também estava-se a preparar para sair, porque ele ia fazer o treino de bike, e então ia para a casa dos meus pais de bicicleta, de bike, e eu ia de carro. Quando o meu telemóvel começou a receber várias notificações. Assim, chamou-me a atenção exatamente por isso, e foi exatamente por esse motivo que eu fui imediatamente ver o que é que se passava, porque elas foram várias, então eu pensei que alguém que me estava a contactar pelo Instagram, ou pelo Facebook, e que estava com muita pressa de falar comigo, e eu fui ver o que é que se passava. As notificações eram da Google, das aplicações da Google, que diziam que eu tinha que fazer login naquele e-mail, porque a sessão tinha sido terminada. Assim, eu achei estranho, mas como de vez em quando existem problemas de conectividade, eu pensei que talvez fosse alguma coisa desse género. Só que quando eu coloquei a minha password, aparecia a informação que a password tinha sido alterada há X minutos. Já não sei há quanto tempo é que era, já não me recordo, mas era há pouco tempo, e eu tinha ido imediatamente ver o que é que se passava, portanto tinham passado cerca de 5 minutos, ou assim. Eu tentei colocar a minha password e não dava, e não dava, foi aí que eu percebi que alguma coisa estava a passar. Principalmente quando eu fui, eu disse ao Bruno que a minha password, estava a dar a informação que a minha password tinha sido mudada, e dá para vocês pedirem uma password nova, caso tenham esquecido. Quando eu clicava para pedir uma password nova, aparecia a informação de que o meu dispositivo não era reconhecido pelo Google, e que por isso eu não conseguia fazer aquilo que estava a tentar fazer. Eu paniquei, eu entrei mesmo em pânico, porque eu não conseguia perceber o que é que estava a acontecer. E o Bruno disse-me logo para eu ir ao computador, porque aquele telemóvel é novo, tinha o meu telemóvel há cerca de uma semana, quando isto aconteceu, e então eu fui ao computador, tentei fazer o login, o password tinha sido alterada, tentei pedir uma password nova, e dava-me exatamente a mesma informação, que o dispositivo não era reconhecido pelo Google. Fui ainda tentar no iPad, que é o mais antigo cá de casa, já tem quase seis anos, e eu sempre tive o login da minha conta no iPad, feito, e dava-me exatamente a mesma coisa. O dispositivo não era reconhecido pelo Google, e por isso eu não podia fazer o pedido de uma password nova. Nesta altura eu já estava autenticamente em desespero, já tinha esquecido tudo o que estava a fazer. Contactei um amigo meu, porque é assim, eu naquele e-mail, eu tenho o acesso a tudo, o meu blog, o canal, o drive, a conta AdSense, que é a conta da publicidade, tenho acesso a tudo. E eu só me lembrei de o contactar, que ele percebe um pouco mais disto do que eu, para ver se ele conseguia ter umas luzinhas do que é que se podia passar. E também porque ele estava-me inserido como administrador no meu blog, porque ele ajudava-me sempre a fazer a colocação das publicidades, e desta forma ele colocou-me como administrador através de outro e-mail, e eliminámos aquele e-mail para não ter acesso ao blog. Portanto, nós conseguimos imediatamente salvar o blog, mas era a única coisa que nós conseguíamos fazer. Ninguém conseguia ter acesso ao canal de YouTube. Bem, ele também não sabia sequer, foi apanhado de surpresa, não percebia nada do que é que estava a acontecer, tentou-me ajudar da melhor maneira possível, mas não havia nada que pudéssemos fazer. E, entretanto, eu lembrei-me da minha network. Ainda só tinha para aí umas, se calhar em duas semanas, que eu fazia parte de uma empresa de network, que é uma empresa portuguesa, a TAM Media, e, obviamente, como eu perdi o meu acesso ao canal, eu entrei imediatamente em contacto com eles, com a minha querida Beatriz, que foi completamente incansável no meio de toda esta confusão. A Beatriz fez-me uma série de perguntas, eu expliquei-lhe mais ou menos aquilo que estava a acontecer, fui tirando prints das várias coisas, e a enviei para ela, e ela enviou imediatamente para a equipa de YouTube. E foi assim que nós conseguimos recuperar tudo, foi com a TAM Media, a TAM Media com o YouTube, foram todos incansáveis, e foi a única forma de eu conseguir recuperar a minha conta. Mesmo assim, naqueles primeiros dias, eu juro-vos que eu achei que eu nunca iria conseguir recuperar, que, de uma forma ou de outra, eu teria que começar do zero, e foi muito, muito triste. A sério, foram uns dias muito complicados. Eu sei que desse lado, muita gente estava admirada com o que é que estava a acontecer, porque eu já não publico vídeos no canal há duas semanas. Eu avisei no Instagram, avisei no Facebook, mas eram as únicas maneiras que eu tinha de exteriorizar aquilo que estava a acontecer. Eu não conseguia publicar absolutamente nada no canal. Também não me adiantava nada estar a colocar em comentários de vídeos com outras contas, porque muitos de vocês também não iam ver. Então, ficou assim tudo muito complicado. Eu tive muita, muita pena de não conseguir-vos avisar, mas não havia muito que eu pudesse fazer. Mas pronto. Regressando, então, à história. Naquela sexta-feira, foi muito complicado. Então, já era quase final de tarde, eu enviei todas as informações para a Beatriz. A Beatriz enviou para a equipa de YouTube. E, a partir daí, começaram as diligências, mas meteu-se o fim de semana. E, nessa noite, eu não conseguia dormir absolutamente nada. Porque, sabem aquele medo de voltar a acontecer? Eu tinha muito medo que me roubassem outra conta de e-mail, que, para além da conta de e-mail, que me tivessem roubado algumas informações bancárias. Vocês sabem que nós agora fazemos quase tudo online. Fazemos compras online com cartões de crédito. Acedemos às nossas contas através da internet. E eu estava com muito, muito medo. Naquela noite, eu não conseguia dormir nada. E eu, para não estar a incomodar o Bruno, cheguei-me na casa do banco ou telemóvel a fazer pesquisas sobre cybercrime, sobre... Nem sei bem o que é que eu disse. Cybercrime. Já nem sei o que digo. Foi, assim, muito complicado. Passei o fim de semana todo praticamente em pânico. Alterei todas as passwords das minhas contas de tudo, de booking, de lojas onde eu faço compras habitualmente. Alterei tudo. Foi assim, foi muito, muito difícil. Vi vários vídeos de pessoas que foram hackeadas, que ficaram sem o canal e que depois conseguiram recuperar. Pessoas que demoraram até dois meses a recuperar o seu canal. Por isso, por um lado, eu estou muito feliz porque eu estou do lado mais feliz da situação, sabem? Eu, para além de ter conseguido recuperar tudo, recuperei o e-mail, o acesso a todos os produtos Google com aquele e-mail, o acesso ao canal. Para além de eu ter recuperado isso tudo, demorou duas semanas menos do que isso. Então, eu estou muito, muito feliz e, de facto, eu faço parte da porcentagem de pessoas com sorte no meio de tanto azar. Porque eu encontrei muita gente, muitos depoimentos escritos nos fóruns do Google de pessoas que lhes aconteceu exatamente a mesma coisa e que nunca conseguiram recuperar, que não conseguiam sequer chegar à conversa com o Google para que lhes fosse prestada alguma ajuda. Então, eu tive muita sorte de ter a time média, de ter a equipa de YouTube a ajudar-me nesta situação porque foram eles que contactaram o Google e foi através deles que tudo correu bem. Bem, o fim de semana passou-se. Na segunda-feira não havia grandes novidades. Eu ainda andava a trocar alguns e-mails com a Beatriz e a Beatriz com a equipa de YouTube. Eles fizeram, então, as diligências possíveis, enviaram para a Google, apertaram para a Google e, no dia 1, se eu não estou em erro, a Google enviou-me uns e-mails com perguntas, eu tive que responder e, nesse dia, eles desativaram o meu e-mail, a minha conta. O que é que acontece quando eles desativam a conta? Ninguém consegue ter acesso a ela. O hacker, apesar de ter a password, ele não conseguia entrar no e-mail porque o Google tinha desativado a conta por haver movimentos estranhos. Por um lado, eu fiquei, assim, muito aliviada quando isso aconteceu porque eu não podia entrar no e-mail, eu não podia ter acesso a nada relacionado com aquele e-mail, mas terceiros também não podiam. Então, eu fiquei muito aliviada aí. Só que, como o desativar da conta, todas as fotografias do meu blog desapareceram. Ou seja, como eu, ao longo destes últimos quase oito anos, que o blog vai fazer oito anos no final de agosto, ao longo deste tempo todo, eu fazia as minhas postagens, não é? As minhas publicações com aquele e-mail. Ao ele ser desativado, as postagens das publicações ficaram, mas tudo o que era imagens desapareceram. Então, ficou tudo com aqueles triangulozinhos de aviso e quase me deu um pequeno ataque cardíaco quando eu entrava no blog e via aquilo. Eu nem sequer conseguia publicar nada por lá porque era muito triste de se ver, sabem? A imagem de perfil do blog desapareceu e a imagem de perfil do canal também desapareceu. Tudo isso aconteceu com o desativar da conta. Mesmo as publicações que eu aqui no canal faço na Ava Comunidade, que às vezes faço as perguntas ou que coloco uma outra foto a minha quando sou de férias, por exemplo, tudo isso desapareceu com o desativar do e-mail. Então, por um lado foi bom porque mais ninguém conseguia ter acesso mas por outro lado foi muito triste porque eu não sabia muito bem o que é que eu haveria de fazer. Mas pronto, mas também consegui perceber que o Google estava a trabalhar no assunto e tive um bocadinho de esperança de que tudo se fosse resolver. Nos dias seguintes as coisas continuaram e eles enviaram mais uma série de e-mails. Eu tive que alterar a minha password várias vezes e depois eles mandaram um último e-mail a dizer que estava em análise e que normalmente demora dois dias úteis mas que poderia demorar mais. E de facto, demorou. Também se meteu mais um fim de semana e só na terça-feira ao final do dia hoje vocês estão a ver este vídeo na sexta mas na terça-feira anterior ao final do dia eles enviaram-me mais um e-mail e foi com esse e-mail que eu consegui ter acesso ao canal. Ao canal? Ao meu e-mail à minha conta Google que me deu acesso a todos esses produtos incluindo o canal. Ai, já falei horrores mas eu tinha que vos explicar o que é que aconteceu ao longo destas semanas porque foi muito triste eu tive muito medo muito medo por tudo aquilo que eu já vos disse eu tive medo porque eu achava que me podiam ter roubado mais coisas para além do e-mail foi muito triste e chorei algum um bocado porque vi oito anos de trabalho no blog a irem por água abaixo vi três anos de trabalho por aqui no canal a irem por água abaixo e eu não me sentia com muita força de começar do zero. Claro que naqueles dias eu nunca iria me sentir com força de começar do zero depois as ideias começaram a surgir começaram a ir tudo ao você colocar tudo em ordem mas é muito complicado é muito difícil porque vocês que estão desse lado e muitos de vocês acompanham-me desde o início sabem que cada um dos meus subscritores foram conseguidos com muito trabalho muito trabalho mesmo já são três anos de vídeos comecei por colocar um vídeo por semana depois passei a colocar dois vídeos por semana e agora vamos em três tenho vários especiais feitos eu tenho 385 vídeos publicados por isso cada um de vocês é muito especial para mim porque foi a graça só do meu trabalho a verdade é essa eu não estou aqui para me vangloriar nem nada disso mas e é um canal é assim vocês para mim são todos muito especiais e eu vejo que eu tive que trabalhar muito batalhar muito para vos ter todos desse lado mas para um hacker um canal de 5 mil e na altura tinha 5 mil e 500 subscritores não lhe dá absolutamente nada por isso eu nem sequer consegui perceber muito bem qual é que foi a ideia porque é que maquiaram a conta porque de facto enfim sabem foi triste mas eu estou de volta tenho várias coisas para publicar eu tenho vídeos que já tinha gravado para publicar eu vou publicá-los essa mesma e vai voltar tudo ao normal sei que vai demorar muito tive agora aqui uma quebra de duas semanas o canal estava a crescer cerca de 500 subscritores por mês e agora com esta quebra de duas semanas das minhas estatísticas é assim não sei como é que eu vou recuperar mas não importa porque nós estamos cá para trabalhar para lutar para continuar a lutar e eu tenho a certeza que vocês também vão gostar dos vídeos que vêm por aí bem malta quando eu recuperei a minha conta quando eu finalmente consegui entrar no meu e-mail eu tive tão bem acesso a todos os passos que o hacker fez então ele na tarde do dia 26 de junho ele fez login na Ucrânia eu vou deixar aqui uns printzinhos de lado deste lado ou deste lado não sei depois na edição é que eu vou ver onde é que eu vou pôr mas eu vou deixar-vos uns printzinhos para vocês verem ele fez login na Ucrânia ele alterou a minha password ele retirou o e-mail que eu tinha de recuperação e mudou para o e-mail dele com certeza não faço ideia qual é que era mudou também o número de telemóvel e pôs o número dele e colocou o login em dois fatores com esse e-mail e esse número portanto eu nunca na minha vida iria conseguir recuperar a minha conta se não fosse com ajuda depois disso ele ainda fez login na Alemanha não faço a menor ideia como provavelmente mudou o IP do computador e então já houve login na Alemanha e depois então no dia 1 o Google desativou o e-mail e começámos a recuperação da minha conta vou deixar-vos então aqui os prints para vocês verem por curiosidade para verem que isto não é nenhuma jogada eu perdi mesmo acesso à minha conta aliás quem me acompanha no Instagram quem me acompanha no Facebook muita gente mandou-me mensagem a dizer que a foto de perfil do canal tinha desaparecido porque foram todos então esses passos que fomos dando e que a Google também foi dando bem eu sei que eu falei muito mas eu queria deixar-vos estas explicações todas para vocês também saberem o que é que aconteceu que eu não desapareci porque fui de férias eu não desapareci porque quis desaparecer eu desapareci porque fui forçada a desaparecer e foram uns dias muito tristes muito complicados mas eu estou de volta e estou muito 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 feliz por estar de volta resolvi publicar este vídeo então na sexta-feira estou a gravá-lo na quinta mas só vou publicá-lo então na sexta para vocês verem porque também foi na sexta-feira que eu fui aqueada e foi na sexta-feira que eu tinha que publicar vídeo e não publiquei e assim na segunda retomámos a nossa programação normal de três vídeos por semana às segundas quartas e sextas e eu vou então tentar colocar também um horário certo às dez da manhã para publicar todos os vídeos assim vocês têm o dia todo para ver e o dia seguinte e eu acho que fica melhor termos assim um horário setinho da publicação de vídeos bem como foram duas semanas que eu estive sem publicar foram seis vídeos que perdemos eu estou a pensar ao longo das próximas seis semanas publicar um vídeo extra então teríamos os três vídeos às segundas quartas e sextas e mais um vídeo extra num dia que eu ainda não pensei qual será se o sábado ou o domingo ainda não pensei muito bem nisso e também ainda não pensei muito bem que vídeos estou a pensar a fazer alguma coisa simples vídeos mais pequeninos alguma dica alguma receita fácil algum passo a passo de decoração de costura trazer-vos assim umas coisas diferentes ou de arrumação até mas então durante as próximas seis semanas fazer um vídeo extra para também tentarmos melhorar aqui as estatísticas e para vos trazer mais vídeos mais conteúdos já que estiveram duas semanas sem qualquer tipo de vídeo mas isso é uma coisa que nós não vamos ver ainda vou pensar em que dia é que vou publicar um vídeo extra se vocês tiverem sugestões digam qual era o dia em que vocês preferiam então que eu publicasse esse vídeo e que tipo de conteúdo é que gostariam de ver nesses vídeos extras eu vou-me despedir porque eu já falei horror se este vídeo vai ficar enorme tenho certeza que muitos de vocês já foram mas a sério eu estou muito muito grata por toda a gente que me mandou mensagens por toda a gente que me deu o seu apoio que ajudaram ajudaram muito a eu conseguir ultrapassar estas últimas semanas porque foram muito tristes e também tenho que deixar mais uma vez um agradecimento à equipa da TAM Media à equipa de Youtube à minha querida Beatriz e claro ao Google porque me devolveu o meu e-mail sem eles nada disto tinha sido possível obrigado a todos do fundo do meu coração muito, muito, muito obrigada um beijinho fiquem bem e até ao próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto